O teu amor invadiu o meu coração Te ensinou O meu amor DJ DJ Piau DJ Revolução dos DJs Será teu ego Que te empurrou com outro homem Por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer de ir por completo A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz pensar que te troquei por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho Minha cura Se me ensinou a te querer Por que não ensina a eliminar isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto amo É a mulher que ainda quero Se me ensinou a te querer Por que não ensina a eliminar isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto amo É a mulher que ainda quero Será teu ego Será teu ego É a mulher que não ensina a eliminar isso que eu sinto A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz pensar O que te faz pensar que te troquei por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Dinheiro não é tudo Dinheiro não é tudo Faltou carinho Tu não me desse atenção Eu só não quero amor Que você saia por aqui afalada Não tenho raiva de você Mas por favor Deixa eu viver a minha vida Me deixe ir para Sem temor A solidão é que maltrata e me tortura E só você Tem o remédio que dará a minha cura Se me ensinou a te querer Por que não ensina a eliminar isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou a te querer Por que não ensina a eliminar isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou a te querer Por que não ensina a eliminar isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama